E o setor de cobrança cresce em tempos de crise. A procura pelos serviços de empresas especializadas aumentou 60% este ano em relação ao ano passado. E a demanda continua crescendo. O assunto é referente à agência 001. Para maior segurança, essa ligação está sendo gravada e, se necessário, poderá ser disponibilizada. Receber uma ligação de cobrança pode incomodar muita gente. Mas, para a Meriele, realizar esse tipo de chamada traz uma sensação diferente. Ela foi contratada por essa empresa de cobranças em Aracatuba, no Noroeste Paulista, há uma semana. E o emprego veio na hora certa. Com certeza, veio muito boa hora, estava precisando. Tenho um filho pequeno, estou na faculdade, então eu estava precisando bastante. Em época de crise, o número de pessoas devendo na praça aumenta e muito. Somente em Aracatuba, são 67 mil pessoas com alguma restrição no serviço de proteção ao crédito da Associação Comercial. O número representa um terço da população da cidade. E são justamente as dificuldades geradas pela crise que fizeram aumentar as vagas de emprego no setor de cobranças. Só nessa empresa, o número de funcionários cresceu 40% desde o início do ano. Para nós é uma responsabilidade muito grande, nós sabemos que nós temos em mãos. Mas a gente sabe, nós ficamos contentes em poder colaborar com a geração de empregos aqui na cidade. Mas nem tudo são flores. O setor também encontra resistência na hora de fechar acordo com os clientes. As pessoas estão cada vez mais com problemas financeiros a serem resolvidos. E a argumentação tem que ser bem forte para conseguir convencer esse cliente a realizar o pagamento. Apesar das dificuldades para fechar acordos, o setor de cobranças não para de crescer. De acordo com a FEComércio, só no estado de São Paulo o setor cresceu 60% este ano em relação ao ano passado. Em Aracatuba foi registrado um crescimento de 30%. De acordo com especialistas, as vagas exigem mais qualificação do trabalhador. Numa vaga específica como essa, a necessidade é ainda maior. Tanto tendo um curso na área de telemarketing, quanto um curso na área de atendimento. Porque as demandas dessa situação, ainda mais do telemarketing, é muito grande. Ainda mais pelo momento de crise no nosso país. Ainda mais pelo momento de crise no nosso país.